Vou abrir aqui a entrevista do Hugo Jorjo. Obrigado, Matheus. Presidente, primeiro, boa noite. É evidente que é importante falar dessa vitória, né? O Vila chega forte nessa reta final da primeira fase do campeonato e é inevitável também, se é que me permite, não te fazer a pergunta que ganha, inclusive, os noticiários aí do... aqui do futebol goiano, que é essa emenda que a Câmara está destinando a uma associação que é ligada ao Vila, a instituição do clube, que, inclusive, também é presidida pelo senhor. Algumas críticas, enfim, o que o senhor pode falar sobre isso e também sobre essa vitória importante? Boa noite. Primeiro, em relação à vitória, antes de mais nada, a gente sempre agradece a Deus, né? Não só a vitória, mas o fato de nós estarmos aqui com vida, saúde, cercado de boas pessoas. Futebol é um meio de entretenimento, relacionamento, e a gente sabe que o jogo, ele tem três resultados. Por mais que a gente possa não compreender, nem gostar do resultado negativo, a gente tem que saber que ele, invariavelmente, vai acontecer vez ou outra. Mas eu vejo que é um começo de um trabalho, jogo difícil, acho que faltou ali, às vezes, um pouquinho mais que é normal, desse início de temporada, um pouquinho mais ali de agressividade, um pouquinho de... um pouco o jogo mais rápido, e eu acho que isso aí poderia ter sido melhor. A gente acredita que vai ser melhor no transcorrer desse campeonato. Aproveitar bem essa semana, para fazermos um grande jogo em Porá, e fazermos a nossa parte. Como vai terminar a classificação, a gente deixa para a vontade de Deus. em relação à sua pergunta, e que ganhou hoje, vamos dizer, alguns comentários aí, redes sociais, eu particularmente, eu há muito tempo, eu nem vejo muito, muito essa parte política, principalmente informativo político, porque, a gente sabe o quanto tem de sensacionalismo em tudo que se coloca ali. E hoje eu abro ali pela manhã, seis horas da manhã, dez para seis da manhã, é o horário que a gente sempre levanta, eu vejo ali uma manchete de um jornal aqui em Goiânia, falando e colocando ali, como se fosse uma atrocidade, como se nós estivéssemos colocando ali, como uma fazenda aqui dentro do clube, uma ilegalidade. Vamos lá. Em dois mil e vinte e um, e aqui sempre foi um propósito dessa diretoria, é buscar, fazer com que o Vila também, ela tenha ali uma participação social cada vez maior. Então, por essa razão, em dois mil e vinte e um, nós fundamos uma associação, chamada Nação Colorado, para que essa associação, ela funcionasse em termos de cooperação com o Vila Nova, para fomentar atividades sociais. não somente relacionadas ao futebol, mas também relacionadas aos esportes olímpicos, ao atendimento de escolinhas para crianças carentes, e em parceria com o SESC, a gente fazer aqui atendimento, e as poucas pessoas, eu acho que não sabem, e aí, é onde eu acho engraçado, porque eu nunca vi o jornal postar que aqui, há mais de dois anos, a gente atende, diariamente, dezenas de pessoas, no aspecto odontológico, no aspecto médico, aqui ó, dentro do Vila. O Vila, já atendeu aí, mais de dez mil pessoas, em parceria com o SESC. O Vila, tem aqui, na estrutura da escolinha, em parceria com o SESC, um trabalho social, que a gente atende, mais de duzentas crianças. Nós, enquanto, clube, formadores, nós temos ali, no nosso CT, mais de trezentos atletas, entre a categoria, sub-11, e sub-20. Então, essa associação, e aí, diga-se de passagem, uma associação, sem fins lucrativos, e de utilidade pública, assim como é o Vila. O Vila é uma associação, sem fins lucrativos, de utilidade pública. Então, com essa premissa, nós recebemos, ainda não chegou, foi destinada, a essa associação, emendas, como acontece, para qualquer, com inúmeras associações, emendas que, são destinadas, foram destinadas ali, para que a gente pudesse, adquirir um ônibus, esse ônibus, inclusive, o valor dele, e aí, diga-se de passagem, diferentemente, do que às vezes acontece, sem superfaturamento, barganhando ao máximo, ele é mais caro, do que, o valor da emenda, inclusive, ele será, completado, por doação, da própria associação, de pessoas, de pessoas abnegadas, que vão, completar, para que esse ônibus, ele sirva ali, para o transporte, de pessoas, de crianças, que vão estar disputando, seus campeonatos, que vão estar, indo para a sua escola, então, ele vai estar, à disposição, não sei quantos anos, 10, 20, 25, 30 anos, de mais de 200, de mais de 300 crianças, anualmente, que servem, aqui, que estão no Vila Nova Futebol Clube, dentre essas crianças, 40 delas, são alojadas, e aqui, nós oferecemos, nutricionista, médico, apoio odontológico, alimentação, cinco refeições, por dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche, da noite, crianças, exceto uma, exceto uma, em condição, de vulnerabilidade, que, em suas casas, jamais teriam, esse tipo de assistência, para que essas crianças, e aí, eu cito o exemplo, como o Fernando, após, elas, se revelarem, para o futebol, transformar a vida, de tantas pessoas, da sua família, aplicarem, os seus recursos, aqui na cidade, se, se, tornarem cidadãos, goianiense, e, aqui, movimentar, a economia local, então, como eu, eu disse anteriormente, nós estamos falando, de um procedimento, legítimo, legal, e, que muito, me admira, a forma, como foi colocado, porque, coloca a gente, numa situação, de, parecendo, que nós estamos, fazendo algo errado, nós estamos, fazendo o que? Buscar um benefício, social, o que, que está de errado, o que está de errado nisso? Diferentemente, de outras situações, nós vemos aí, o poder público, e, e, aí, faz parte, faz parte, o poder público, patrocinando, inclusive, quem está nos criticando, com valores superiores, ao que vai ser destinado, a um benefício social, e, isso, eu não vejo, comentários, então, resumidamente, esse dinheiro, ele vem, de uma forma legal, para uma associação, formada por pessoas idôneas, que não vai superfaturar, a aquisição, e, aqui, nós não estamos falando, que é, custeio, que dinheiro, vai ficar esparramado, que vai comprar, um monte de coisa, é, zero, o veículo, vai ser adquirido, numa concessionária, a associação, não tem fim lucrativo, nenhum, diferentemente, das próprias emissoras, que estão criticando, o que foi feito, é dever, do estado, município, fomentar, a prática esportiva, é dever, é dever, e muito me admira, isso está acontecendo aqui, porque isso, é uma prática, comum, e demorou, a acontecer, aqui em nosso estado, e hoje, a gente vê, uma TBC, dando ali, a sua contraprestação, com uma transmissão, de primeira categoria, no horário, nobre, que faz com que o torcedor, ele possa assistir, num bom horário, a transmissão, com a transmissão, de qualidade, e isso aí, o estado, auxilia os clubes, auxilia o campeonato, na sua realização, e isso é comum, em estados, como Pará, Ceará, Alagoas, São Paulo, e vários outros estados, do Pai, Pernambuco, e vários outros estados, do país, mas aqui, parece que nós, estamos remando contra, não tem legalidade, parece que nós, não temos parceria, o que está acontecendo, será que é porque, a TV em Anguera, hoje, não transmite mais, um campeonato goiano, que não, fomentou, o campeonato goiano, quando poderia, e deveria fomentar, dois anos atrás, nós fizemos, um campeonato goiano, aqui, conduzido, pela própria TV em Anguera, que não deu um real, para o clube, não deu um real, para o clube, o que está acontecendo, é porque a TBC entrou, qual que é a dificuldade, porque hoje, não tem nenhum menino aqui, a gente sabe muito bem, o que acontece no bastidor, a gente sabe muito bem, que esse tipo de situação, não acontece por acaso, então eu aproveito, essa oportunidade, para agradecer, ao nosso, Romário Colicarpa, por atender, uma demanda social, e é muito mais, do que é justificado, ele fazer, na quantia, vultosa, de pedir aos outros, agradeço aos outros vereadores, também, porque todos eles, estão contribuindo, socialmente, fiquem tranquilo, tá, seu vereador, o dinheiro, que o senhor, colocou ali, afiançou ali, na emenda, ele vai ser aplicado, em um benefício, social, então, eu agradeço, ao nosso presidente, Romário Colicarpa, reforço, mais uma vez, o meu voto, o meu apoio, e assim, que o Vila Novense, tem que se comportar, de apoiar, as pessoas, que, defendem, a casa do Vila Novense, e assim, nós continuaremos, nessa luta, nossa diária, num processo, que é lento, doloroso, demorado, mas que, ao final, nós vamos conhecer, o propósito de tudo isso. Hugo, inclusive, quando você falava, aí, a gente transmitia, isso aqui, na TV Brasil Central, e eu já, até recebi, um aval da diretoria, de amanhã mesmo, a gente entrar em contato, com a assessoria de imprensa, para poder, mostrar isso, né, mostrar como que o Vila Nova, age, nessa forma social, agindo as pessoas, e mostrar um pouco mais, do projeto, acho que é, é o dever, se você me permitir, é o dever fazer, isso, eu acho que eu ainda, acabou que eu fragilizei, que hoje, no jogo aqui, estão saindo, 85 pessoas, que trabalharam diretamente, na operação do jogo, seja ela como, catraqueiro, bilheteiro, segurança, gandula, vendedor do bar, que estão indo, para a casa dele, garantia ali, o alimento, às vezes, da semana, reforçando, a importância, que é o futebol, a importância, que é o esporte, e você, a casa, estará sempre aberta, para a TBC, e como para qualquer outra, emissora, para ir lá conhecer, o que nós fazemos, o trabalho, que é de excelência, o pai e a mãe, deixar, a criança aqui, e ela não precisar, preocupar, com um real, de material esportivo, um real, de contribuição, para a bola, um real, de contribuição, para o filho dela, disputar um campeonato, em Maringá, para um campeonato, em Votorantim, para disputar um campeonato, em São Paulo, para ir fazer um amistoso, jogos, treino aqui em Brasília, e no Mato Grosso, que é isso, é a nossa rotina, então, nós vamos estar sempre, de portas abertas, desculpa te interromper, estou à sua disposição. Só para complementar, qual é o objetivo, desse projeto, para 2024, como o nome, a marca Vila Nova, é muito forte, quem quiser fazer, parte desse projeto, para crescer, ainda mais, e ajudar mais pessoas, como fazer, presidente? Olha, o Vila está sempre, de portas abertas, e a gente sempre deixou, isso muito bem claro, hoje nós estamos aqui, recebendo o pessoal, do Lixo Zero, né Matheus, né Obitar, que é mais um, trabalho social, que nós estamos fazendo, inaugurando aqui hoje, uma coleta seletiva, né, um, um recolhimento seletivo, dos lixos aqui, nós estamos desenvolvendo, no CT, junto com a Saneaga, um projeto de recuperação, do Manancial, do Meia Ponte, reflorestamento, de toda a área do CT, e quem tiver empresa, e os, e os, deputados, vereadores, senadores, pessoas que, acreditarem que, é possível, através do esporte, se fazer a diferença, o Vila está de portas abertas, e ele pode ter certeza, que nenhum centavo, que ele destinar aqui dentro, vai ter outro, destino, que não seja, o fomento, da, da prática esportiva, aqui, não se, desvia um real, aqui, não se desvia um centavo, então, só, finalizando, o que você perguntou, pode fazer contato comigo, com a secretária do clube, nós estamos aqui abertos, para receber, empresas privadas, personalidades, para estar participando, desse projeto, porque o Vila, é o time do povo, e o time do povo, tem que servir o povo, o time do povo, tem que ter, a sua retribuição social, e é isso, que nós fazemos aqui, que nós planejamos, a cada dia. Presidente, boa noite, é, aqui, é, uma vitória, tão importante do Vila, talvez, nós até, poderíamos estar falando, mas, é impossível, falar de futebol, mas, também, estamos falando de futebol, com essa explanação, que o senhor fez, e fez sobre o papel social, de um clube, e aí, enquanto o senhor falava, tantas ações, que o Vila fez, e faz, e, uma certa, percepção, o senhor sente isso, que o Vila é perseguido, por algumas instituições, ou que o senhor é? Na verdade, eu, eu particularmente, sou um camarada, que Deus está à frente de tudo, cara, apontar uma seta para nós, é para ficar esperto, que vai vir uma rajada para ele. Olha só, eu, como eu te disse, assim, eu, eu acho que, eu acho que o brasileiro, ele está saturado, e eu particularmente, não vejo, quase TV, é, porque há um, uma tentativa de desinformar, de desinformar, a verdade é essa, vai lá, uma pessoa que escreve, uma pessoa que vai lá, ela fala, na TV, você vê aí, um, um grande, vamos dizer, grande, diretor de jornal, vai lá, ele critica o aumento do presidente, e às vezes está errado mesmo, mas ele ganha, cem vezes mais. Nós estamos aqui discutindo, um benefício social, para uma instituição, que é uma associação, sem fins lucrativos, sem fins lucrativos, de utilidade pública, recebeu emenda parlamentar, para comprar um ônibus, enquanto nós temos aí, emissoras recebendo milhões e milhões, do poder público, que são, entidades, privadas, que tem fins lucrativos, então, talvez, o que eu estou falando aqui, se a gente não tivesse sentado aqui, à mesa, como presidente de um clube, que é o clube, time do povo, a gente não poderia deixar, de também mencionar, esse tipo de situação, então, a gente se sente sim, vítima, a gente não entende, parece que, parece que, quer jogar contra, quer polemizar, não quer trazer, pauta positiva, acha que isso vende, acabou, esse tipo de coisa, ninguém tolera mais, ninguém assiste mais, a gente sabe, virou chantagem, extorsão política, política, eu vou bater em um, por causa disso, outro eu vou passar a mão, por causa daquilo, não gente, vamos, vamos, vamos crescer, eu acho que o, o país está no processo, de evolução educacional, e, eu acho que, como você bem disse, aí, a gente se sente vítima, nós somos vítima, de, infelizmente, de forma, desarrazoada, Hugo, boa noite, já, então, para esclarecer, eu queria que você confirmasse, então, se, os números procedem, na matéria, diz que o Romário, indicou quatrocentos mil, e que o valor total destinado, seria de um milhão e trezentos, queria saber, então, se esses valores, procedem, e quanto que seria o ônibus, já que você disse, que o valor total, não daria, olha, para você ter ideia, 10, quanto que é o ônibus? Aqui, para você ver, o tanto que a coisa, que dentro do Vila, é séria, a pessoa hoje, que tem propriedade, que cresceu, sabendo, de ônibus, sabendo de transporte coletivo, está aqui, o nosso presidente do conselho, 10 Caetano, a partir do momento, que a gente levou a demanda, abrir uma associação, para captar, o 10 foi quem conduziu, ali, junto às empresas de, de ônibus, né, dessas, as carrocerias e chassis, para negociar, da melhor forma possível, com conhecimento técnico, do que ele está pedindo, inclusive, e aí, eu falo, é um milhão, trezentos e sessenta, milhão, trezentos e sete oito, o ônibus, é quase um milhão e meio, um milhão, quatrocentos e quarenta, a própria associação, vai pagar a diferença, então, é o seguinte, vamos lá, gente, vamos, vamos mostrar, para o povo, já que a gente quer, mostrar para o povo, quanto que, nós estamos, o povo, está dando, para, para, para a TV, Anguera, para o grupo, para o grupo, para as outras emissoras, a título de patrocínio, vamos, aqui, meu amigo, aqui, tudo que a gente faz, é dentro da lisura, dentro da tranquilidade, dentro da legalidade, então, eu acho que é, um milhão, trezentos e cinquenta e, um milhão, trezentos e sessenta e quatro, e vai ser completado, quase cem mil reais, e olha só, e esse dinheiro, ele não caiu em conta ainda, ele está no processo, nós estamos, apresentando, apresentamos as documentações, fizemos os orçamentos, e é isso. Boa noite, presidente, Roberto Guarani, o rádio difusor, até mesmo para o ouvinte, né, aqueles que não tem acesso, a redes sociais, porque o senhor citou aí, com essa notícia, até mesmo, você dou acima da idade, que não tem acesso, o que foi falado do Vila, sobre esse trabalho social, que o Vila, vem fazendo, que tipo de acusação foi essa? Na verdade, eles querem, deturpar, trazer para o sensacionalismo, atacar pessoas, o fato hoje, de uma associação, que tem um termo de cooperação, para o clube, de fomento, a atividade social, é, não poder receber, emendas parlamentares, que é o que acontece, em quase todos os estados do país, nós não estamos aqui, para ficar falando, se uma associação, ganhou tantos milhões, não, é o direito, é legítimo, apresentou o projeto, é legítimo, e é isso. Presidente, eu acho que, ficou muito bem explicado, inclusive, se o senhor me permite, eu quero tocar em outro tema, agora voltado mesmo, definitivamente ao futebol, na segunda rodada do campeonato, depois do jogo contra o Anápolis, o senhor falou da arbitragem, cobrou uma arbitragem melhor, nessa competição, no jogo contra o Morrinhos, não tinha VAR, o Alisson marcou um gol, absolutamente legal, na dúvida, marcou contra o Vila, e hoje, uma observação minha, no primeiro tempo, uma cabeçada do Igor Bolt, hoje tinha VAR, com chance clara de gol, a bola desvia claramente, no marcador, e vai para escanteio, o Jefferson estava próximo, mas na dúvida, de novo, ele marcou contra o Vila, ele deu o tiro de meta, a minha pergunta para o senhor, se agora, batendo a porta, um mata-mata, em que detalhes, fazem muita diferença, e o Vila precisa, talvez, chegar a uma decisão, do campeonato, voltar a uma Copa do Brasil, tem como objetivo, ser campeão, goiando depois de tanto tempo, esses detalhes, essa questão, de na dúvida, estar sendo contra o Vila, a véspera de um mata-mata, te preocupa? Preocupa, e, por essa razão, a gente faz questão, de que o VAR, esteja presente, em todas as partidas do Vila, de agora em diante, inclusive, lá em Porá, é importante ter VAR lá, porque, como você bem disse, se eu não preciso esconder, isso para ninguém, eu falei, isso foi para o próprio, Coronel Motto, é Coronel, nós estamos pedindo, para ser ajudado, Coronel, mas, já deu, né, tudo, na dúvida, é contra o Vila, não pode, aí, aí, nossa senhora, aí é difícil, porque a gente sabe, da dificuldade que é, ganhar jogo, da dificuldade que é, o campeonato, e na dúvida, a gente sempre, tem contra a gente, esse lance da cabeçada, ali mesmo, na verdade, eu estava do outro lado do campo, cabeçada nítida, mas, enfim, é, é a gente acreditar em ferramentas, como a do VAR, e, e que, e que a comissão de arbitragem, esteja sempre vigilante, buscando a correção, mostrando para os árbitros, os erros, que é só assim, que a gente vai conseguir, é, uma arbitragem, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, menos, que não tenha nenhum tipo de interferência, no resultado da partida. Boa noite, Hugo, dá para fazer uma avaliação do elenco, até aqui, no campeonato, pensando, não nas quartas de final, mas na série B, né, que é um grande objetivo do Vila Nova hoje, você já olha para o elenco e vê, olha, que tem que mudar, que tem que trazer alguém, ou está de bom tamanho, do jeito que está? Não, a gente precisa reforçar, a gente precisa reforçar, lógico que, que a gente tem que ir com calma, nós temos ali, esperar a resposta de um, de outro atleta, que ainda está no processo, início do ano, a gente ainda não conseguiu ali, hoje era um dia que a gente ia testar, às vezes até uma formação diferente, aí o Anderson Conceição sente no aquecimento, muda toda a estrutura treinada, mas, é, é preciso melhorar, inclusive, para a gente passar de fase do campeonato, é preciso a gente melhorar, evolução contínua, não tem zona de conforto, e, e a gente sabe, que muita coisa, ela acontece quando o jogo está valendo, então, eu não posso cravar nada, lógico que a gente não, fica parado, nós estamos atentos ao mercado, já temos jogadores acertados, para a série B, e isso faz parte do processo, e a gente, é, busca, mesmo porque o, nosso elenco é muito pequeno, nosso elenco é pequeno, e isso aí, é algo que a gente fez, propositalmente, e a gente busca sempre, e quer ver sempre, a evolução contínua do elenco. Presidente, aproveitando sua presença, falando novamente do extracampo, essa semana, o Vila lançou, né, uma camisa especial, comemorando o crescimento estrutural do clube, se não me engano, foram, são 500 unidades, a um preço de mil reais, o senhor pode me corrigir, se estiver errado. queria que o senhor falasse sobre a importância desse lançamento, o que significa para a marca do Vila Nova, e tem um detalhe também, que sofreu algumas críticas, né, dos próprios torcedores, como que o senhor recebeu essas informações? Você pode só me falar em que que foram as críticas? No preço da camisa. Ah, no preço. Tá, olha só, nós temos aqui no clube, uma loja, que ela fica aqui em cima, e ali a gente busca atender, o torcedor com os mais variados tipos de produtos, com os mais variados tipos de preço. O objetivo dessa camisa, era realmente capitalizar, para que a gente possa estar criando, vamos dizer ali, um fundo ali, para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais estruturalmente o clube. Eu não, não me recordo, de uma gestão, e aí o trabalho de toda uma diretoria, no qual se fez tanto do patrimônio, quanto tem sido feito por essa diretoria. E isso, tem ficado evidente. Se para o torcedor, se para a imprensa, às vezes ainda não é, mais para o conselho do clube, para as pessoas que estão mais presentes no dia a dia, podem perceber isso, e a gente acredita, e tudo na vida, para você atingir o objetivo, você precisa estar preparado para chegar neles. nós precisamos, estar estruturando cada vez melhor, para a gente, quem sabe, conquistar o nosso objetivo, que é acender uma, uma Série A do Campeonato Brasileiro. Mas não vamos chegar lá, por acaso. Nós estamos aí, há quantos anos batalhando, e quantos anos foram por acaso, esperando o acaso, a sorte vim bater. Não, nós vamos, nós estamos preparando o Vila, para que o Vila, possa atingir, esse objetivo. Então, nesse contexto, foi lançada essa camisa, que é uma camisa, foi lançada, é, a um preço mais alto, porque o objetivo, realmente, é, cotizar, e hoje, construir, não é barato. Então, a gente entende, a gente favoreceu ali, nós podemos, a camisa é dividida, tem doze vezes, para quem quiser adquirir, a quantidade, ela é limitada, mas o torcedor, que às vezes, eu não posso comprar a camisa, então, não posso ajudar o clube, pode ajudar o torcedor. Venha nos jogos, seja sócio torcedor, venha aqui na nossa loja, nós temos linha de, de, linhas populares, porque aqui é o time do povo. Não venha o torcedor, um ou outro, que às vezes, tem ali, vamos dizer, é um formador de opinião, porque às vezes, tem uma página, que, vamos dizer, que não beneficia, beneficia o clube, às vezes, nada, ir lá, criticar o produto, esquecendo, da finalidade que é, que é ser revertido, integralmente, para a parte estrutural do clube, e isso, é uma chancela, é um rótulo interessante, é uma oportunidade, ímpar que a gente tem, de estar cotizando, e revertendo, integralmente, para o patrimônio do clube. Muito bem, está aí, então, mãe.